Nesta quarta, tem Brasil na Taça Libertadores, América do México e Santos. As feras do peixe entram em campo lutando por uma vaga nas semifinais da competição. América do México e Santos, um jogão de bola ao vivo nesta quarta. Depois de Paraíso Tropical, o melhor futebol do mundo, você vê aqui na Tela da Globo.